Bem-vindos aqui a mais uma mentoria, demita seu chefe, de Breno entrando aí na área, cachorro latindo, tudo sob controle. Então galera, hoje nós vamos falar com o Breno, ele já está aí na área, já vou chamá-lo aqui para a gente trocar uma ideia boa. E o objetivo dessas mentorias, como eu venho falando, é que a gente possa trocar uma ideia de maneira bem prática, que a gente possa gerar o máximo de valor possível para o convidado e logo para vocês também, que devem estar passando por questionamentos e situações parecidas em relação a se libertar da CLT, tocar seu próprio negócio, criar um negócio online. Então esse é o objetivo aqui, que a gente possa passar meia horinha, 40 minutos nessa trocação, gerando o máximo de valor, tá? Então deixa eu chamar aqui, se permitir, porque o Instagram nesses últimos dias está uma urucubaca da Cassandra, vamos ver. Entra aqui. Eu falo que é Mercúrio Retrógrado, né? Que acaba com tudo que é tecnologia. Ah, funcionou! Meu rei! Beleza! Tchim, tchim! Boa! Mentoria à base de criatividade, muito importante aqui para a gente trocar ideias e conexões e vibrações positivas. E aí, meu rei, tudo bem? Tudo bem, meu professor? Salve, Ian! Tamo junto, boa noite! E você, como é que tá aí no Rio de Janeiro? Um salve aqui de Vitória. Tudo ótimo! Ah, Vitória, como é que tá o tempo aí? Tá de boa? Quentinho? Geladinho? Aqui tá esfriando um pouco a noite? A noite tá esfriando. De manhã tem feito um solzinho. Essa semana fez o sol, mas eu acho que não vai permanecer por muito tempo, não. O frio, eu acho que vai chegar aí para ficar. Beleza! Então, meu rei, vamos lá. Só vou dar um mini-brief aqui para a galera que tá chegando. Então, esse formato aqui é um formato que eu chamo de mentoria de imita-seu-chefe. Então, eu sempre convido um aluno, um ex-aluno, um futuro aluno, tem galera da audiência aí para a gente trocar ideia sobre os desafios que tá enfrentando nesse processo de transição, de se libertar da CLT para tocar um negócio online próprio. Então, já tem gente que iniciou essa jornada, tem gente que tá começando, tem gente que tá um pouquinho mais à frente. Então, eu trago pessoas com perfis e desafios diferentes aqui para a gente trocar essa ideia de maneira bem prática, real, respondendo pergunta. Então, quanto mais perguntas vocês botarem aí na caixinha e nos comentários, fica uma coisa mais interativa. Sempre que vocês ouvirem uma coisa legal, senta o dedo aí no coraçãozinho, manda essa live aí com um aviãozinho para quem você acha que pode se beneficiar também numa conversa nesse momento aí de busca de demissão do chefe de uma maneira mais segura. E é isso, vamos hoje aqui para o nosso convidado, Breno Brice. Então, Breno, para a galera que não te conhece aí, conta um pouquinho do seu desafio hoje, do que a gente vai conversar, como que você tá precisando de ajuda, para a gente trocar essa ideia boa e gerar o máximo de valor aí para ti nesses 30, 40 minutos. Maravilha, maravilha. Primeiramente, gostaria de iniciar dizendo que é uma honra estar falando contigo aí, e agradecer também essa mentoria, meu professor. Você sabe que eu sou seu fã, né? Então, continência, seguimos aprendendo aí juntos. Meu nome é Breno Brice, eu falo aqui de Vitória, no Espírito Santo. Atualmente, eu ainda sou servidor público federal, trabalho em navios como estivador aqui também, operando guindastes pelo litoral do Espírito Santo. Mas, desde o final do ano passado, eu venho vivendo uma transformação intensa, uma transição de carreira, mentorada diretamente aí pelo nosso professor Ian Borges, com quem eu me conectei e foi incrível. Tem feito uma diferença tremenda na minha vida. Então, para você que está ouvindo aí e não comprou um curso dele, alguma coisa, fez alguma atividade com ele, eu super recomendo. E de lá para cá, né? Desde esse nosso encontro, eu venho, assim, num processo de criatividade, de encontro com o meu eu interior, né? Um processo de autoconhecimento ainda mais acelerado do que eu estava. O que vem feito com que eu, a cada dia que passa, tenho... Todo dia, praticamente, eu corro com uma ideia nova, a fim de prosperar com o direcionamento do meu propósito de vida, né? Através do meu Ikigai, através dos processos que a gente passou junto, do meu SWOT pessoal, dos meus sabotadores e tudo aquilo. Então, em poucos meses, eu criei... Recebi um insight... Criei o meu primeiro serviço, né? Foi a meditação sonora. Eu unir duas coisas que eu amo muito fazer. Uma que é meditar. Inclusive, eu conheci o Ian por causa de um vídeo do Vipassa, né? Que eu tinha acabado de fazer. Que é um retiro de nobre silêncio aí no Rio de Janeiro mesmo. Quem não conhece também, super indico procurar. Você permanece lá dez dias em silêncio, sabe? Sem falar com ninguém mesmo. Mas só que é uma oportunidade também de crescimento incrível, de se descobrir. E... Até me perdi, que eu estava falando, mas vou tentar voltar. E é isso. Eu vim nesse processo. Depois que eu saí do Vipassana, aí eu criei a meditação sonora. Eu uni a minha paixão, que eu tenho de meditar, com as minhas habilidades, os dons e talentos que eu tenho, que é tocar vários instrumentos musicais. Qualquer coisa que der na minha mão, sai o som. E eu criei a minha meditação sonora com o meu acordeon, que eu sou apaixonado pelo acordeon. Estava aqui ouvindo uma música francesa agora, com o acordeon. Gosto de ouvir Luiz Gonzaga, todos os ritmos. Jazz, blues. Então, aí eu criei essa meditação. O finalzinho vai dar uma palhinha para a gente, né? Pô, estou sem equipe, professor, agora. Estou com uma escaletinha. De boa, de boa, de boa. Mas eu ofereci para a turma da CLT, agora eu demito o seu chefe, uma meditação sonora com o livro exclusivo. Então, quem não participar, perdeu. Boa. E é isso. Então, eu vim nesse processo da criação da meditação sonora. Acabei de ver que uma amiga minha, Marina, entrou também, também, meu cunhado, Davi. Um grande beijo aí para todo mundo que eu conheço. E que, com certeza, já ouviram falar na minha meditação sonora. E acontece que eu, depois da pandemia, eu estava fazendo ela pessoalmente, presencialmente. Estava dando super certo. Estava super feliz da vida. Ela meditando, tocando meu acordeon, todo mundo meditando. E pensando, assim, para esse negócio, estou dando certo, né? Estou fazendo um negócio que eu amo. Aí a pandemia veio. Eu demorei um tempo para entender, mas não tinha outra saída a não ser migrar para o modo online, né? Inclusive, editado por você muitas vezes. Então, eu comecei a dar a minha editação online. Demorei a criar coragem. Filmei ela, gravei ela. Então, eu já tenho ela prontinha no produto já digital, nos modos que a gente já conversou. Também captei o áudio dela todinha, transformei num áudio. Então, eu já tenho esse produto pronto. Mas, na hora de lançar no Hotmart para a gente promover, eu dei uma travada. Por acreditar que o ticket dela não seria nada... Como é que eu vou cobrar 100 reais uma meditação, sabe? Nunca vi ninguém cobrar uma meditação, às vezes, 100 reais. Não sei se você já viu, mas eu comecei a achar que talvez não fosse um produto para eu já chegar lançando, sabe? Então, eu me reservei e entrei num processo de entender isso. E depois de umas duas semanas, eu criei um novo produto, mas só que eu uni todos os meus conhecimentos, todas as minhas experiências da época que eu fui administrador de empresa, dos eventos que eu fiz, dos nossos processos de autoconhecimento juntos, exercícios que eu já aprendi. E tive o insight de fazer, pô, se eu guiar uma meditação antes, com um assunto específico, que a minha meditação envolve várias coisas, por exemplo, perdão, sabe? Gratidão, abundância, prosperidade. Eu pegar e dividir por tópicos, primeiro uma meditação e depois trazer um processo, um exercício para a pessoa fazer relacionado a essa meditação, eu acho que eu vou gerar mais valor. O ticket pode ser maior, aí que eu segurei mesmo, eu não vou lançar essa meditação só agora, nem por resto agora. E comecei a entrar no meu processo de criação e estou quase finalizando, né? Nesse novo sentido. Eu acho que aí sim eu posso lançar a meditação, que não precisa ser nem o meu vídeo, sabe? Que ninguém precisa ficar me vendo, ensinar a meditação, até mesmo porque a minha meditação é diferente, ela é deitada e vendada. Então, aí que não tem nenhum motivo mesmo. Então, eu resolvi fazer um áudio, é lógico que eu posso pivotar, vai chegar uma hora que você vai falar e já chega, né? Então, assim, eu pensei em botar o áudio e depois um vídeo ensinando o exercício, sabe? Dando dicas durante a semana e dividir isso em oito semanas. E fazer um programa chamado Programa Despertar da Consciência, que é o que eu pretendo lançar. Ali, a da meditação, os meus ensinamentos em autoconhecimento, em propósito, muitos que eu já sabia, outros que a gente aprendeu juntos no nosso processo. E também ensinando a meditar, que eu também sou instrutor de meditação. E também falar sobre o sagrado masculino, que eu só estou sendo muito procurado para conversar sobre isso e estou muito feliz, que é falar sobre o masculino e o feminino que há dentro da gente, sabe? Essa importância de ressignificar cada assunto desse, que também eu já embuti. Esse programa eu já estou dando. O programa do Despertar da Consciência, mas eu estou dando ele de forma individual, sabe, professor? Da mesma forma que a meditação sonora eu dou no Zoom. A última que eu dei, deu em média 20 pessoas, 15, 16, 17 pessoas, não lembro. E o programa Despertar da Consciência, eu já tenho alunos comigo, né, que estão nesse processo. Uns já terminaram, outros estão na terceira semana, que eu estou guiando e estou me sentindo cada vez melhor com isso. Mais seguro, sabendo que eu estou gerando valor, sentindo, né, os valores que a gente conversou para a gente precificar, que é completamente diferente da meditação sonora, que quando eu faço, eu individualmente cobro 25 reais, entendeu? Então, aí, o programa já do Despertar da Consciência, ele tem um ticket maior, sabe? Está vendo ele por mais de mil reais. Está vendo a disparidade, por que eu quis trazer, assim, o Nia? Mas só que eu estou aí num processo mais ou menos de uns dois meses. Às vezes eu me cobro um pouco, porque eu não, pô, está demorando, sabe? Porque vai logo, pô, né? E é isso, eu estou nesse pé, assim, sabe? Eu travei, porque eu também não queria lançar de qualquer jeito, não queria pegar lá, cadastrar no Hotmart, ficar mandando link para os outros no WhatsApp, ficar pedindo para os outros comprar, sabe? Eu sei que tem como patrocinar pelo Instagram, pelo Facebook, mas, assim, eu prefiro uma estratégia clara, né? Não clara, bem definida, para eu lançar esse produto aí e depois morrer de rir. Não ia ficar tendo mais trabalho do que alegria, entendeu, professor? Perfeito. Cara, muito bom. Acho que deu para entender bem o contexto e a galera já deu algumas dicas. Faz aplicativo, cria podcast e tal, é legal que muita gente já contribuindo com as ideias. Vamos lá, Rei, o que eu acho que é importante na criação, na formatação de um produto? Primeiro de tudo, é você entender que tipo de transformação você quer gerar com aquele produto. Os produtos online, geralmente, tem dois grandes objetivos. Um é informar e o outro é transformar. Os produtos de informação são produtos mais técnicos que só vão envelopar um conhecimento e entregar para alguém. Já o de transformação, que eu acredito que é muito mais próximo do que você está oferecendo, você precisa entender muito bem o estado A da pessoa e o estado B, que passando pelas oito semanas, passando pela meditação, passando pelo serviço, o formato que for, ele vai sair transformado. Então, é esse gap aí que você tem que ter muita clareza, porque aí vai ficar fácil de você agregar valor na jornada de transformação dele. Porque o que você tem é muito único. Meditação com música é algo que pouquíssimas pessoas, ainda mais com acordeão, são poucas pessoas que levantam essa bandeira, que tem esse posicionamento único, claro. Então, esse é um asset, esse é um recurso muito forte que você tem, muito diferenciador. Então, você tem que utilizar isso. Agora, se essa menstruação vai se tornar um produto em si, separado de todos, talvez não. Talvez esse seja um elemento que vai diferenciar vários formatos de produtos e serviços de transformação que você vai poder oferecer, seja o programa, despertar da consciência, seja mentorias individuais, seja grupos de meditação, estudo sobre o sagrado masculino, seja o que for. Eu acho que você tem aí uma série de assuntos e formatos de transformação diferentes que você pode abordar onde você traz o elemento da meditação sonora. E não necessariamente a meditação sonora em si precisa ser um produto para você vender a R$100, R$20, o que for, no Hotmart e tal, porque realmente, hoje, se a gente olha aí, o YouTube, ele tem uma infinidade de meditações guiadas de qualidade gratuitas. Então, para você receber, para ter essa meditação, tem que ter algo muito diferenciado do que as outras meditações já existentes lá do do cara do Mindvalley, da, não sei, Adriana, não sei do que, tem uma caralhada de gente que já oferece essas meditações gratuitas, são boas meditações. Mas, quando você traz essa meditação sonora para dentro de algo com valor agregado maior, algo que transforme, porque a meditação em si, talvez não transforme, mas a meditação em oito semanas, com uma discussão de um tópico específico, com um grupo de apoio, com isso, com aquilo, com um monte de coisa que agrega valor na jornada, aí sim você pode cobrar muito mais, porque as pessoas vão pagar pela transformação e não apenas pela meditação, entendeu? Então, às vezes, o trabalho todo de criar um produto, botar lá no Hotmart, sei lá o que, nenéné, não vai ser suficiente pelo esforço que você vai botar o retorno que você vai tirar disso. Então, de repente, nem vale a pena você seguir nesse caminho. Vale a pena usar esse acid, que é animal, que é diferenciador, e aí, tudo que você fizer, você traz meditação sonora. Ah, vou fazer um programa de transformação individual sobre criação, sobre clareza de propósito. Toda sessão, você começa com meditação sonora de X minutos, entendeu? Pode se tornar sua marca, que vai te diferenciar de um monte de gente que fala de propósito de vida, que te diferencia de um monte de gente que fala sobre despertar a consciência, isso daí pode ser um caminho incrível de diferenciação que vai te ajudar a vender produtos, serviços, experiências de valor agregado muito maior e com ticket muito maior. Pô, você vai ficar quebrando cabeça para vender uma meditação por 100 reais, 20 reais, sendo que você pode entregar um programa irado de mil, que daqui a pouco está custando dois mil, daqui a pouco três mil, sabe? E transforma muito mais. Então, eu acho que um caminho por aí vai te ajudar a reforçar esses outros projetos que você está fazendo que também te dão um puta tesão, que está associado a áreas do seu saber, das suas paixões, autodesenvolvimento, despertar de consciência, transformação pessoal, isso tudo aí está conectado também com o seu propósito. e aí você traz a meditação para dentro disso tudo. E aí não vai ter ninguém que faça igual a você. Faz sentido? Sim, pô, que sacada, hein? Quentinho. Trocou o soco pela taça, né, meu brosso? É, vou ter que fazer uma nova fotinha lá do WhatsApp, né? Mas, dentro dessa pegada, você consegue encaixar isso? Você acha que é possível? Dá para fazer aí dentro do seu portfólio de soluções? Sim, o que me veio à mente foi mais ou menos o que aconteceu, né? Quando eu lancei a meditação sonora, as portas começaram a se abrir em outros sentidos, que de certa forma eu comecei a ficar um pouco mais conhecido. minha cara começou a aparecer mais nos flyers, sabe? Não tem? Você toda hora, né? Aí a minha cara começou a aparecer bastante. Aí, assim, eu comecei a também ficar um pouco mais corajoso em fazer as coisas, sabe? Já está aparecendo mesmo, sabe? Já dei a cara as tapas, então o medo acho que eu superei. Então aí vieram outras coisas, né? E quando você falou, acho que então de certa forma já foi um abridor de portas. Então quando eu trago para você essa ideia que eu estou querendo fazer de fazer as oito semanas e abrir com uma meditação sonora, está um pouco alinhado. Mas quando você falou, eu já viajei, eu já fui para o palco, não estou entendendo. Vai dar uma palestra. Dá para fazer muita coisa. Cara, e outra coisa que você pode fazer, já que você está sendo reconhecido, você foi entrevistado, foi para a TV para falar do acordeon e da meditação e tal, você usa isso, de repente você identifica uma porrada de autoridade, pessoas que já falam de meditação há um tempo e você oferece essa parceria para elas. Então tipo assim, imagina que você pega aí o top 10 hoje nomes de meditação no Brasil e você entra em contato com eles falando, ó, eu tenho um serviço diferenciado, você manda algumas referências, uma matéria que você participou, tal, tudo o que, que são meditações sonoras com acordeon, que eu vi que é algo que é bem complementar ao trabalho que você faz, aí eu queria saber se você gostaria que eu oferecesse aí para você dentro de um módulo bônus, de repente, alguma coisa assim, que assim você vai ficar, você vai ser conhecido, você vai dar, dar mesmo de coração para essa galera, oferece o que você tem aí de bom e de repente, depois de você fazer uma rodada dessa, vamos dizer que você fale, eu falei top 10, mas fala com top 100 que você conseguir mapear aí, desses 100 você consegue 10 oportunidades para você mostrar a sua arte, dessas 10 oportunidades vão ver que porra, aí uma pessoa fala, cara, vamos fazer uma live, se ela quer uma live com um cara que não sei tem quantos mil pessoas, daqui a pouco você gera uma autoridade de estar junto com esses caras, desenvolvendo relacionamento e tal, porque você tem algo único, entendeu? Quantas pessoas tocam acordeon no Brasil? Quantas pessoas tocam acordeon e fazem meditação? Assim, eu acho que não tem ninguém assim que eu conheço. Eu subinichei muito. Exato, e isso é muito bom, porque te dá um diferencial fudido, porque só você faz isso. Então, quem, conseguir encontrar valor nisso, e o valor é óbvio, muito claro, vai abrir as portas, entendeu? Então, eu vou ter o prazer incrível de trazer uma meditação dessa para o meu grupo, e outras pessoas vão ter também. Se você gostar, aí você já pode colocar no curso lá, já está gravado de bônus. Exato, aí vira bônus, e aí você, daqui a pouco está oferecendo... É, o aluno meu curtiu o pouquinho que você fez ali, se ele quiser mais, ele vai entrar em contato com você. E aí você pode oferecer descontos para os alunos, todos os alunos do IA, eu vou dar 50% de desconto, 10% de desconto no meu programa tal. E aí, vai criando essas complementariedades, e isso daí pode te dar uma puta visibilidade que você está montando, e vai te ajudar a ganhar mais tração aí nessa jornada. virado, virado, está abrindo bastante para variar, e eu queria te perguntar também, Ian, sobre essa questão dessa travada que eu dei na hora de lançar, um pouco foi por causa do valor, de gerar um valor no produto, às vezes um ticket maior, agregar outras coisas, para não ficar trabalhando muito em troca de pouco, não que isso não esteja relacionado ao meu propósito, mas a gente está aqui também para pensar e fazer coisas mais prósperas, então o outro lado é o lado da estratégia, a gente falou do lado de como criar valor, como que você enxerga essa estratégia aí de repente de lançamento, porque quando eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a ver muita coisa que você já sabe de cor, e muita gente provavelmente está assistindo que sabe de cor, aí vai fazer o conteúdo raiz, vai fazer o conteúdo no tela, aí vai postar no Instagram, no Facebook, no YouTube, um vídeo curto, um vídeo longo, só de pensar nisso, eu falei, putz, será que não tem outro jeito, entendeu? Um jeito mais orgânico, sabe? Que eu não precise engessar e comece a, que eu continue sendo eu mesmo uma forma de lançar, mas conseguir fazer um lançamento top, alcançar muitas pessoas, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas estão mirando muito nisso, e já está somando meio chato, assim, pelo menos, assim, você já falou sobre isso também, sabe? Então, eu queria saber sua opinião sobre isso aí. Tem muitos caminhos, não tem um caminho só, tem várias fórmulas, vários punis de venda diferentes, e você tem que entender qual é a sua vibe e o que você tem aí à sua disposição em termos de recursos, porque isso vai definir de uma forma muito clara qual a melhor estratégia para esse seu momento, tá? Então, essa coisa de criar conteúdo pra caramba, ficar fazendo live todo dia, beleza, é um caminho, tá? É um caminho que você vai ter que investir muita energia, muito tempo, provavelmente dinheiro, para criar esse conteúdo e gerar muito valor para a galera, e aí, depois disso, você vai ter uma reciprocidade muito grande, vai ser natural você oferecer algo para essa galera comprar, tá? Esse é um caminho mais de médio e longo prazo, porque é uma construção, você exige constância, não adianta você fazer isso durante um mês e depois sumir durante uns quatro meses e achar que vai voltar, né? E está todo mundo super engajado com você. É um trabalho que exige o dia a dia, tá? Há outras formas de você fazer criando funis pagos, né? Onde você vai criar promessas, ofertas irresistíveis, e você vai investir tráfego para segmentar um criativo para uma certa audiência, essa audiência vai entrar no funil, você vai dar coisas para ela e aí ela vai chegar até uma oferta sua, né? Com uma promessa forte, vai comprar o que você tem para oferecer, que aí você pode vender o tempo todo. Você pode criar aqueles vídeos, a fórmula de lançamento, tal, também é um outro caminho. Então tem vários caminhos, tá? A produção de conteúdo é apenas algo que vai sustentar esses diferentes caminhos e funis de venda que você pode escolher em função do que você quer alcançar. O que que acontece? Nenhum caminho desse é um caminho milagroso que vai te dar um puta resultado do dia para o outro, né? Você vai ter que lançar algumas vezes, você vai ter que refinar esse funil, você vai ter que aprender mais sobre quem você quer transformar, então tem uma caralhada de coisa que você vai ter que fazer e isso daí quanto mais você fizer, mais rápido, você vai aprender sobre a mecânica e vai conseguir ajustar o que tem que ajustar para aumentar a sua conversão ao longo desses funis. Então o que que eu acho que você está no momento aí? Você hoje tem um produto que não é ainda de volume, né? Esse programa de oito semanas, é um programa em grupo, individual, como é que é? Ainda é individual, a ideia é fazer no modelo igual ao R30 que a gente fez, né? Mas assim, oito semanas, só oito, oito vídeos, oito meditações para a introdução. Você hoje já fez quantos desses individuais? Quatro. Beleza. Então você já tem uma experiência, uma validação do método, né? O método está funcionando. Você agora, eu acho que está numa fase de fazer ainda mais dessas para validar mesmo, sentir firmeza, ver padrão de repetição, de transformação, entender, né? Que porra é isso que eu uso de tal forma e tal. Então, para as mentorias, para os programas individuais, você não precisa de um volume gigantesco. Você não precisa vender, por exemplo, você vender cem mentorias individuais hoje, não vai dar. Você não vai ter tempo para entregar tudo isso. Então, nesse momento de uma venda mais artesanal, é venda artesanal. Então, você não precisa criar um funil super complexo. Só um detalhe. Você vai vender... Antes de eu fazer essas quatro, eu prestei uma consultoria e propósito de vida e autoconhecimento que ainda está disponível no mercado, onde em dois encontros eu ajudo as pessoas, né, a se autoconhecerem, a descobrir o seu propósito e que foi uma espécie de treino. Aí eu atendi umas cinquenta pessoas. Mas aí o que aconteceu? As pessoas começaram a sair dos dois encontros e querer mais. Aí essas pessoas que quiseram continuar, aí eu comecei a oferecer o programa. E está vendo quando você vai para o campo de batalha, como as coisas acontecem organicamente, os produtos vão surgindo naturalmente por demanda real da galera que está ajudando? Você fez cinquenta transformações ali para dar um norte. essa galera falou, porra, agora eu tenho o norte, mas eu quero mais. Eu quero continuar no caminho com você, porque eu confio em você, porque eu vi que você gerou valor, eu vi que, porra, tem algo aí que eu quero explorar e continuar. Então, você conseguiu uma galera e tem muito mais aí que está seguindo com você. Uma vez que você fez cinquenta, você conseguiu identificar padrões aí para você repetir, você conseguiu vender cinquenta, então é bastante, sabe? Não é uma coisinha assim. Então, você desenvolveu essa identificação de padrão e o que funcionou para ser cinquenta pessoas. Vamos dizer que você faça cinquenta processos individuais, vai ficar muito claro para você que durante essas oito semanas eu preciso usar isso, 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 aquilo, e aí depois você pode transformar isso num curso, que é o modelo do R30, onde você vai digitalizar várias dessas interações e você vai ajudá-los, talvez com uma pegada menos imersiva no um a um, mas você vai fazer isso em grupo. E aí você pode, do programa individual, fazer um programa em grupo. E do programa em grupo depois você faz um curso online, porque assim você vai mapeando, quando você faz mentoria, você tem uma proximidade muito maior ali do que você fala, do que você faz, do que você propõe, ferramenta, exercício, você vê se o troço funciona ou não, sabe? É muito tangível, você vê a pessoa sorrindo, você vê a pessoa, não estou entendendo, você sente, entendeu? É muito mais forte. Então você, nesse momento agora, se eu fosse você, não investiria em funis ou lançamentos muito complexos, muita produção de conteúdo, muito investimento e tal, porque a sua venda ainda é artesanal, ainda é muito boca a boca. Desses 50, provavelmente, alguns vieram por indicação, né? da pessoa fez e gostou e falou com outro e tal, indicou. Então, nesse momento, eu não me preocuparia tanto ainda com esses formatos, mas assim que você conseguir uma atração maior e você estiver entregando esses programas, identificando os padrões de repetição, aí você escolhe qual vai ser o estilo de lançamento que vai fazer mais sentido para aquele momento. que você pode escolher algo que fique aberto o tempo todo e aí você vai criar um funil perpétuo ou você pode fazer um tipo de lançamento que durante alguns momentos ao longo do ano você vai abrir a oportunidade para as pessoas entrarem na turma e você fecha e vai durar sete dias, um dia, quatro dias, o que for. gatilho da escassez. É isso. Exato. E os gatilhos mentais, essas coisas todas, você vai utilizando o tempo todo de forma estratégica e verdadeira. Então, não tem certo e errado. Eu, com a Thaisa, por exemplo, hoje a gente tem o curso do Bora, Bora Fora que ele está em uma venda contínua, perpétua. E aí, todo dia as pessoas podem comprar através de uma aula ao vivo, quer dizer, uma aula gravada da Thaisa que a pessoa entra no funil com uma sequência de e-mails e uma série de coisas que no final ela tem a oportunidade de comprar todo dia. E isso dá uma previsibilidade muito legal para o negócio. Mas a gente faz entre quatro a cinco vezes ao ano os lançamentos onde a gente dá a oportunidade ali durante sete dias da pessoa fazer parte do curso e aí tem um volume maior. Então, na nossa estratégia a gente combinou os dois. Então, tanto eu quanto ela temos cursos que ficam vendendo o tempo todo e cursos que só abrem quatro, cinco vezes ao ano. E isso daí para a gente faz muito sentido. Para você, você vai ter que entender o que você precisa, quanto você espera de remuneração, quanto que você tem aí disposição de investimento, equipe, tempo e etc. É, isso que você falou me remeteu a algumas coisas fugiu. Você foi tomar o que eu pensei e não vi o que você está tomando. Qual o que você está tomando? Eu estou tomando e eu acho que é um Malbec, é um Malbeczinho. Estou no Califórnio. e isso que você falou aí me remeteu ao seguinte, meu professor. Nem todas as pessoas que fazem esse programa comigo, eu imagino fazendo em grupo, porque as pessoas meio que se conectam também muito por essa individualidade da mentoria. Então, é difícil imaginar fazendo isso em grupo, ou imaginando dez, vinte pessoas querendo falar de si mesmo. É uma coisa completamente diferente. Você sabe disso, quando você faz as suas mentorias. Você abre e fica assim, não demora não. Fala isso, brilha, mas brilha, deixa o outro também. Então, é um processo diferente. Eu não consigo imaginar ainda partindo desse atendimento que eu estou fazendo, passando por um grupo e depois, mas talvez eu atualmente imagine isso já partindo direto, porque vai manter a individualidade porque a pessoa, eu vou falar com ela e talvez não tenha essa vergonha porque rola muita abertura, né, de coisas pessoais e que em grupo você sabe que não rola, né? Pode ser. Pode ser. Como? Não. Também. Porque tem de tudo. Você ainda não sabe. São hipóteses na sua cabeça que você vai ter que testar. Quantos grupos de mentoria, masterminds, existem aí onde as pessoas compartilham de uma maneira muito, muito grande também. E o aprendizado em grupo é um dos mais fortes do mundo. Então, tem de tudo, tá? Não tem certo e errado. Vai depender de cada situação, mas você também pode fazer o pulo de mentorias individuais para um curso online. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. E aí você vai refinando a transformação. Sempre pensa que cada formato tem que entregar uma transformação específica. E aí você pensa nessa transformação. A transformação individual é uma. Muito mais imersiva, muito mais personalizada. A transformação em grupo é outra. Que aí vai envolver uma comunidade, uma tribo, uma troca que não tem no individual. Troca de experiências, etc. E o curso, você vai poder ganhar mais em volume. Você vai conseguir ter um pouco dos dois. De repente, você tem um caminho onde cada indivíduo vai ter o seu próprio ritmo e a sua liberdade para agir da forma que quiser. E também vai ter momentos de interação em grupo. Então, pode ser um pouco de cada. Não tem certo ou errado. Isso você vai descobrindo. Você vai testando. E uma outra questão é que existem todas essas fórmulas, mas também tem maneiras mais rápidas e fáceis de você também fazer lançamentos mais pontuais. como, por exemplo, você fazer uma semana, um desafio de sete dias de meditações diárias, onde você vai trazer sete meditações guiadas, sonoras, as pessoas vão participar de maneira gratuita e no final você vai falar, ó, vamos dizer que cada live você faça um pouco de meditação guiada e você aborde um assunto de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de despertar da consciência. Durante sete dias você faz isso, você vai juntar uma galera, você de repente pode até investir um pouquinho em tráfego e no final você vai fazer uma oferta para quem quiser seguir em frente tendo acesso àquele tipo de troca, conteúdo e tal. Isso você pode fazer de uma maneira muito mais rápida também. Então tem muitos formatos, tá? Não se prenda aí apenas uma fórmula específica, tem várias fórmulas e aí vai depender muito da sua vibe e dos recursos que você tem à disposição aí, de grana, tempo, e disposição. Uma pergunta, massa, bom demais. Como que você vê a precificação desse serviço, o melhor caminho? Eu fiquei até curioso como você fez para precificar o seu curso, assim, também, porque você não compartilha isso no curso, né? Mas assim, putz, olha que diferença você cobrar 20, 30, 50 reais na meditação e cobrar mil reais no curso, né? É uma disparidade tanto quanto grande, né? O que você tem a dizer sobre isso? Precificação tem alguns pontos que você tem que abordar. O primeiro ponto é posicionamento, como que você quer se posicionar em relação ao mercado. Então, você tem que fazer uma análise para entender produtos, serviços, soluções parecidas com o que você tem a oferecer qual é a faixa de precificação, só para você ter ideia, né? De como que isso funciona. Segundo ponto é você entender perante essa informação, como que você quer se posicionar? Você quer se posicionar de uma maneira mais premium ou de uma maneira mais acessível? Não tem certo e errado. Vai depender também do que você quer passar em relação ao seu posicionamento. E uma outra coisa importante é entender o quanto... Oi? A risonatela. É, você tem que ver o que faz sentido para ti. E outro ponto é você entender também o que você precisa de retorno para ser feliz e ter aí a vida que você quer. E aí, isso daí vai envolver o quanto você quer vender, o quanto que você precisa vender para conquistar o montante ideal no seu mês. E aí, a partir dessa jogada, você vai conseguir entender quantas unidades você precisa vender, a qual preço, e aí você vai fazer conta, vai brincar de cenários para entender se dentro dos recursos de conhecimento, habilidades, estratégias que você tem à disposição, você consegue chegar ao seu objetivo. E aí você pode tomar decisões de agregar valor ao seu formato e aumentar o preço para você vender talvez menos unidades, mas vender com preço mais caro, ou você vai encontrar um caminho de escala onde você vai vender muitas unidades a um preço mais acessível. Ambas funcionam. Então, é algo complexo porque você vai ter que olhar para muitas variáveis, mas uma coisa que você pode fazer nesse momento, ainda mais com uma pegada de uma venda mais artesanal num a um para mentorias individuais é você testar. E no início eu vendia as minhas mentorias, eu não tinha um preço fixo, eu não botava um preço no site. Minhas mentorias individuais, eu na época começava 3 e 500 e dependendo da pessoa do outro lado, do tipo de formato ou da transformação que eu ia causar na vida da pessoa, eu ia fazendo apostas de preço para testar. Se fosse o CEO ou era 10 mil, 20 mil. Exato. Se eu tivesse alguém mais humilde na minha frente, eu propunha, sumiu agora o tempo verbal, eu propunha a minha proposta era mais acessível possível. Se eu tinha uma pessoa que eu sentia que tinha um poder aquisitivo maior e estava disposto a seguir em frente, eu testava e eu recebia muito não. E quando eu recebia muitos não sobre uma proposta, eu entendi que naquele momento eu tinha atingido o meu máximo e aí não adiantava eu ficar martelando ali, então eu baixei. Mas isso foi crescendo, então o que lá no meu primeiro processo, eu acho que eu cobrei 2.500 reais por um acompanhamento de 10 sessões, hoje em dia eu cobro 10 mil reais, entendeu? E a coisa, você vai aumentando. Eu posso continuar cobrando cada vez mais porque eu sempre pergunto em relação ao valor que ela recebeu em função do investimento, se ela recebeu mais valor ou menos valor, enquanto as pessoas estiverem falando que recebeu mais valor, exato, você pode subir. Não quer dizer que vai ser para todo mundo, não, vai ser apenas para quem pode seguir naquele formato. E é por isso que no futuro provavelmente você vai ter vários formatos. O formato mais acessível para a galera que naquele momento está fazendo sentido seguir um formato talvez mais escalável, vai ter pessoas que vão querer um nível de customização maior, vai ter pessoas que vão querer um nível de experiência maior e aí você vai criando a sua esteira de produtos para atender o momento de cada um, sem discriminação, sem nada. É uma questão de você unir a sua estratégia de negócio junto com o entendimento de quem você quer ajudar. E aí você vai ter opções para todo mundo. Sim. Pelo que eu entendi, eu só vou saber isso me colocando no mercado, né, meu professor? Depois da primeira vez, eu vou ver se... Não tem jeito. Se foi muito ou se foi muito. Exato. Se você não vendeu nenhum, se não vender nenhum, quer dizer que tem alguma coisa aí. não é apenas o preço, né? Pode ser outras coisas que não tenha vendido. Pode ser a promessa, tal, um monte de coisa. Mas uma vez que você acertou na promessa, acertou na oferta, na entrega, aí você pode brincar com a precificação. Quanto... Assim, o legal é você fazer testes mudando só uma variável da equação. Porque aí você consegue comparar banana com banana. Se você muda tudo o tempo todo, aí fica difícil você comparar, né, o que que realmente teve impacto. Isso aí pode te ajudar. Beleza? Se colocando no meu lugar aí, você procuraria uma agência de marketing para ajudar nesse lançamento ou você faria sozinho? Sozinho. Eu acho que nesse momento... Agência de marketing para o seu momento de maturidade, de negócio e tal, eu acho que não... Vai ser um investimento muito grande pelo retorno que eles vão trazer de verdade. Entendi. Então, assim, agência eu não trabalharia porque eles têm muitos custos da agência que vão ter que passar para você. Não tem jeito. É o modelo de negócio da agência. Se você quiser um suporte, aí você fala com um indivíduo. Existem centenas de pessoas aí que são lançadores, pessoas que entendem de marketing digital, de todos os pilares do marketing digital que vão poder te ajudar e, de repente, fazer uma parceria onde vocês vão entrar com 40, 60, 30, 70, 50, 50, uma parceria legal onde uma pessoa já vai ser mais do que o suficiente para te ajudar a dar o start aí para a criação do produto, uma estratégia de lançamento e tal. Agência, eu acho que você vai ter que pagar um fixo ou um FII que, porra, vai ser... Eu acho que é muito complexo para esse momento agora aí. Sim, bem macabro. Agora é coragem para gravar, né? Metei a boca no microfone. É isso. Pegar os vídeos, gravar, né? Essa parte é mais desafiadora, você sabe, né? Mas o mais desafiador é vender. Então, bota a cara aí para vender, conseguiu vender, aí você corre atrás para gravar. Beleza? Maravilha, meu professor. Eu acho que foi isso aí. Assim, sempre bom conversar contigo aí, energia maravilhosa e aprendi muito para variar. Desejo muita prosperidade aí para você, para estar isso aí. Estamos à disposição. Perfeito, meu rei. Parabéns aí pelo seu projeto. Sabe que eu sou fã também. Acho, porra, uma coisa única que você tem aí para oferecer para o mundo. Então, continua na batalha, continua unindo tudo isso aí que você tem de talento, que realmente é algo diferenciado. Vale a pena você criar algo que vai impactar muita gente aí com esse projeto. Conta comigo nos próximos passos. E é isso. Galera, quem curtiu aí também, dá o seu joinha, senta o dedo no coração, bota o seu comentário. Se quiser participar de uma mentoria dessa aqui, me manda no direct lá que eu tenho uma lista de espera que aí aos poucos eu vou chamando a galera. E é isso. Espero que tenha feito sentido. quem quiser aí também participar de uma semana que eu estou trazendo um monte de aula com essa pegada aqui, com bastante questão prática, com um mapa aí que eu estou desenvolvendo para ajudar a galera a se libertar da CLT, vai lá no link na minha bio que tem aí uma página para você se inscrever, começa a semana que vem. E é isso. Valeu, meu rei. Tamo junto. Boa noite e até a próxima, hein? Bom, eu já fui, hein? Você ficou devagar aí. Valeu.